O Carnaval de Rua de Venturosa não seria o mesmo sem eles. Estou falando do Bloco dos Bonecos Boca Louca. A mais de três décadas, os chamados Bonecos de Ariel saem às ruas de nossa cidade no período carnavalesco. E o blog Venturosa foi conferido de perto. Em 2020, os Bonecos foram às ruas no domingo de carnaval, dia 23 de fevereiro, e na terça-feira, dia 25. A concentração, como de costume, foi em frente à residência de Ariel Alexandre, responsável pelos bonecos. O Carnaval de Rua de Ventura O Carnaval de Rua de Ventura Puxado por um paredão ao som de frevos e músicas carnavalescas, o Bloco dos Bonecos Boca Louca fez a alegria da garotada e juventude, sempre acompanhados pelos seus responsáveis. O Carnaval de Rua de Ventura Queremos parabenizar ao conterrâneo Eliel Alexandre por não deixar essa tradição acabar em nosso município. E parabenizar também a Prefeitura de Ventura pelo apoio dado ao Bloco dos Bonecos Boca Louca. O Carnaval de Rua de Ventura O Carnaval de Rua de Ventura O Carnaval de Rua de Ventura